Olá, pessoal! Então, hoje estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Vou deixar na descrição a playlist e aqui nos cards também, para vocês conhecerem o projeto, caso vocês não conheçam. Sou eu, basicamente, lendo todas as obras do Dostoiévski em ordem cronológica. E eu falo sobre romances, contos, novelas... Eu leio cada um desses escritos e comento aqui com vocês a minha experiência de leitura. E a gente já está na terceira parte do projeto, que é chamado de O Impulso da Libertação ou Os Efeitos da Libertação. Nome dado pelo Joseph Frank, autor da biografia Dostoiévski, que é essa daqui que eu uso como base aqui nos nossos vídeos. E é do período de 1860 a 1865, quando ele volta a São Petersburgo após cumprir a pena, né? Que lhe foi imputada após a sua condenação. E são esses cinco anos aí. A gente está já, acho que, na metade dessa terceira parte. E hoje, gente, vamos conversar um pouquinho sobre o sensacional, incrível, perfeito, sem defeitos, descritos da casa morta ou recordações da casa dos mortos. E, gente, nesse livro aqui, o Dostoiévski nos conta o que é estar preso, né? Fazer trabalhos forçados na Sibélia. Mais ou menos isso. A gente sabe que ele passou quatro anos da condenação dele no presídio. Mas aí ele conta aqui pra gente, mas não é autobiográfico. Ele não é ele mesmo. Ele cria um personagem aqui. Mas olha que interessante. Quando ele publicou pela primeira vez, os dois primeiros capítulos desse livro, foi numa revista chamada Mundo Russo, em 1860. A censura interrompeu a publicação disso e que não era mais pra sair, né? Mais capítulos, porque a justificativa da censura era que o Dostoiévski fez o presídio muito atraente, né? E aí eles tinham medo que os mugiques, os cidadãos, enfim, no geral, se sentissem atraídos, achassem que era legal ficar preso. E, nossa, a respeito disso, o Dostoiévski, inclusive, tem uma carta aqui nessa edição da Editora 34, que, inclusive, gente, que excelência, sério. Eu fiquei... Eu, vocês sabem que eu sou fã da 34, mas eu fiquei impressionada com o trabalho meticuloso, minucioso aqui dessa edição. Sério, não só na tradução do Paulo Bezerra, como também, claro, as xilografuras, elas sempre são muito interessantes, mas o pós-fácil também do Constantin. Enfim, um trabalho muito, muito legal, muito bacana. No final aqui do livro, a gente tem essa carta que o Dostoiévski escreveu pra o chefe, presidente do Comitê de Censura de São Petersburgo. Ele escreve pra esse presidente, dizendo assim, olha só, não tem nada a ver, falando pra ele que era a maior besteira do mundo, ele ia achar que esses escritos aqui iam fazer os prisioneiros, não, os mugiques, os cidadãos, enfim, quererem ser presos. Assim, um absurdo muito grande. Ele comenta que as regalias que os presos tinham aqui, que assim, pão branco, talvez um fumo aqui ou acolá, uma vodka aqui ou acolá, jogo de cartas, coisas assim, né? Essas regalias não eram nada comparado a ter a liberdade, a ser livre. Então, Dostoiévski manda essa carta pra esse presidente, dizendo, nossa, um absurdo, né? O senhor pensa assim, tem nada a ver, não, com isso, não é, não tô querendo fazer os mugiques serem presos, não, longe disso. Mas aí acabou que o presidente, assim, não tava nem aí e realmente foi censurado. E aí, o que que acontece, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só pra vocês verem, é, que legal. Mostrar aqui essa carta pra vocês. O nome da carta que ele escreveu pro presidente foi Carta ao Censor. Dostoiévski, gente. Aí, olha que legal, aqui tem uma imagem, né, da edição número 67 dessa revista com os escritos da Casa Morta, logo no começo. Olha que legal. Essa edição aqui da editora 34 vem com bastante imagem até. Mas, enfim, gente. Aí, o que que aconteceu? Já que ele não podia continuar a publicação dos escritos, aí ele e o irmão dele, Micael, eles tinham uma revista, que eu já comentei aqui com vocês, a revista Tempo, né, Vrêmia. E aí ele decide continuar a publicação dos escritos lá. Então, ele começa em novembro de 1861, se não me engano, e termina em 1862. Por isso que a publicação lá embaixo, eu deixo aqui na descrição, gente, é uma lista, né, o cronograma dos Suevski. Por isso que tá lá em 1862, porque foi quando o último capítulo, né, a última parte aqui dos escritos foi publicado. E como eu falei no começo, gente, o trabalho que o Paulo Bezerra fez aqui, assim, realmente achei sensacional. Quem quiser... Ó, vale super a pena essa edição. Vou deixar o link aqui da Amazon, caso vocês queiram adquirir, tá? O trabalho que ele fez foi impecável. Logo na apresentação aqui, porque além do pós-fácil, a gente tem uma apresentação. Então, a gente tem bastante coisa boa aqui. Aí, logo na apresentação, né, olha que legal, também tem uma imagem do caderno, do caderno siberiano, né, que o Dostoiévski usou, tinha, né, pra poder escrever tudo que passava na cabeça dele enquanto ele estava preso. Ele usou, ele escreveu nesse caderno siberiano. Bom, aqui logo na apresentação, gente, o Paulo Bezerra já nos conta um pouquinho a respeito da mudança de título. Então, antes, esse livro aqui era chamado de Recordações da Casa dos Mortos e foi mudado para Escritos da Casa Morta. Então, sim, se você parar pra pensar, uma mudança significativa, né, da Casa dos Mortos, da Casa Morta, enfim. E ele explica pra gente aqui que a mudança do título se dá principalmente por conta da tradução direta, porque antes a gente tinha as traduções oriundas do francês, de outras línguas. E a gente não tinha, né, aqui no Brasil, a tradução pro português, das edições em russo, diretamente das edições em russo. Então, ele conta que, mais ou menos, por causa disso, é que houve essa mudança no título. E aí, sobre a respeito da Casa Morta e da Casa dos Mortos, aqui na apresentação, na página 7, ele fala um pouquinho sobre isso, ó. Ele diz o seguinte. Então, essa expressão, Casa dos Mortos, não fazia muito mais sentido. E a tradução, literal, né, não era essa. Então, houve essa mudança no título. E, realmente, a tradução direta do russo faz toda a diferença, gente, porque eu estava lendo na edição que eu tenho no Kindle. Eu até mostrei aqui no primeiro vídeo do projeto, eu mostrei que a minha edição de escritos estava no Kindle. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês um segundo. Eu comentei que a edição que eu tinha, né, era no Kindle. E aí, eu comecei a ler. No último vídeo que eu coloquei aqui no canal, um vídeo legal, inclusive, que eu falo sobre as leituras, para o mês de abril, eu comento que eu comecei aqui com essa edição, né? E que eu não gostei da tradução, né? Eu falo lá que eu não gostei muito, que eu achei... Assim, eu estava me incomodando, a leitura estava me incomodando, e eu pensei, isso não é... Eu não sinto isso quando eu leio Dostoiévski, então, em alguma coisa errada. E aí, eu comentei lá no vídeo que eu comprei o exemplar físico da Editora 34, porque estava na promoção, inclusive, acho que pode até ainda estar na promoção, caso vocês queiram comprar. E, gente, inclusive, ultimamente está tendo muita promoção do Editora 34, viu, gente? Fica atento aí, porque está tendo mesmo. É uma editora mais cara, que não costuma ter muita promoção, mas ultimamente está tendo. Mas, enfim, eu comentei que eu não gostei dessa tradução aqui. E aí, uma seguidora aqui do canal, a Julia, que parece que ela é tradutora também, muito obrigada, Julia, pelo comentário. Ela fala, né? Muito legal o comentário dela, se vocês quiserem lá ler. Ela explica, mais ou menos, exatamente isso que o Paulo Bezerra explicou aqui na apresentação. Quando eu gravei aquele vídeo, eu não tinha lido a apresentação ainda. Eu tinha começado direto no texto, né? Os escritos mesmo, porque eu já tinha começado aqui. Então, eu pulei a apresentação, li depois que eu finalizei a primeira parte. E aí, ela comenta exatamente isso. Essa questão da tradução direta do russo. Que antes, a tradução do francês tinha muito rococó, né? Porque os franceses embelezavam muito os textos. E aí, quando a gente pegava direto do francês, aí mudava completamente. Parecia que era um texto completamente diferente. O Paulo Bezerra, inclusive, fala aqui que tinha umas passagens que pareciam um texto completamente diferente. Então, a gente tem um privilégio grande poder ler diretamente do russo. Enquanto a gente ainda não aprende russo, né? Enquanto a gente não... Será que um dia, gente, eu vou aprender esse russo? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Moral da história. Essa edição da Edição 34 é muito boa. Tradução muito boa do Paulo Bezerro. Trabalho minucioso e impecável. Vale muito a pena, tá, gente? Bom, gente, recapitulando aqui brevemente a história do Dostoiévski. Antes da gente começar a, de fato, falar sobre os escritos. Ele foi, com 28 anos de idade, sentenciado à morte, tá? Por fazer parte daquele círculo de Petrachevski. Na verdade, mais precisamente, por fazer parte do círculo, da sociedade secreta, o círculo de Palmdurov, dentro do círculo de Petrachevski. Eu explico melhor essa parte, com mais detalhes, da vida do Dostoiévski lá no meu outro vídeo, Gente Pobre, e também no meu vídeo, Um Pequeno Herói. Eu também falo com maiores detalhes a questão da prisão do Dostoiévski. Mas, enfim, ele foi sentenciado à morte por fazer parte desse grupo anti-kizarista, né? Eles eram anti-kizar. Só que aí, gente, isso foi lá no final de 1849. E aí, então, lá nesse... No Natal, acho que foi no dia de Natal, se não me engano mesmo, ele é perdoado pelo Kizar Nicolau, assim, nos últimos segundos da vida dele, ele é perdoado e aí vai para a prisão de Omsk, na cidade de Omsk, né? O presídio, para fazer os trabalhos forçados dele lá. Ele foi condenado a quatro anos lá. E depois, ele vai para uma cidade chamada Semilyatinsk. Calma. Semipalatinsk. Ele vai servir o exército russo lá, como soldado raso, e aí ele fica nessa cidade. E é nela mesmo que ele finaliza os escritos. Que ele começou quando ele estava lá, naquele primeiro presídio em Omsk, durante os quatro anos de trabalhos forçados. A gente sabe que ele passava muito tempo no hospital, lá no presídio. Então, ele acabou fazendo amizade com o médico do hospital e com o enfermeiro-chefe, e eles permitiram que ele escrevesse todos os... Tudo que ele queria. A gente sabe que ele começou a escrever as outras obras que eu já comentei aqui no canal, né? O Sonho do Titio, O Dede de Estipa de Corvo, Um Pequeno Herói, enfim. Aí ele começou a escrever tudo isso lá. Humilhados e ofendidos também, se não me engano. Ele começou a escrever lá. E aí, gente, ele ia escrevendo. Eles permitiram que ele fizesse isso. E também, eles possibilitaram a conservação desses escritos. Então, o enfermeiro-chefe, ele guardava os escritos do Rosto Eves. Então, ele teve essa amizade aí muito boa pra gente, né? Que agora tá lendo tudo dele. Coisas maravilhosas que ele escreveu. Nossa, no... Nesse período, gente. Se vocês não assistiram aí no vídeo de Humilhados e ofendidos, vale a pena também assistir. Nossa, maravilhoso. Virou um dos meus livros, assim, muito amados dele. Mas, assim, é isso. Eles ajudaram muito do Cevski nesse período, gente. E é importante lembrar que o motivo pelo qual do Cevski vivia no hospital... Um dos motivos, que a gente vai ver mais lá pra frente. Mas um dos motivos era que ele tinha uma saúde muito debilitada, né? Ele tinha ataques epilépticos e outros problemas de saúde. A gente vai ver aqui, ó, na página 18, um comentário acerca disso. Olha só. O próprio Dostoevski falando. Com frequência, eu me internava no hospital. Por causa da perturbação nervosa, eu tinha ataques de epilepsia. Se bem que raros. E ainda sofro de reumatismo nas pernas. Ele tinha alguns outros problemas de saúde e esses ataques, né? Ele fala aqui que eram raros, mas a gente sabe que ele teve muitos ataques de epilepsia durante a vida dele e em momentos, assim, importantes da vida dele, né, gente? Inclusive, logo após o primeiro casamento. Mas então a gente sabe que grande parte da sentença dele ele passou lá no hospital escrevendo. E aqui, gente, ele, como eu disse anteriormente, não é autobiográfico, mas meio que é. Ele não conta essa história como se fosse ele, de fato. É um romance. Então, assim, é um outro narrador, ou uma outra pessoa. Inclusive, o narrador aqui, né, que é o preso, ele passa 10 anos de trabalhos forçados lá na Sibéria. O dos feitos que só passou 4. Mas é basicamente autobiográfico. Sobre essa questão, ele fala o seguinte, ó, gente. Para os escritos da casa morta, escreveu ao seu irmão, ele vivia escrevendo pro Mikhail, que a pronúncia correta é Mikhail, se não me engano, mas eu vou falar Mikhail. Para os escritos da casa morta, escreveu ao seu irmão, cheguei em minha mente a um plano completo e definido. Será um livro de 6 ou 7 folhas de impressão. Minha personalidade irá desaparecer e serão os escritos de um desconhecido, mas asseguro que serão interessantes. Será de um interesse mais do que capital. O livro trará algo de sério, de soturno, de engraçado, trará a fala popular com o toque especial dos galés. A descrição de personagens nunca antes vistas na literatura trará algo de tocante e por fim, e o mais importante, trará o meu nome impresso. Ele tava, assim, a gente sabe que esse livro foi publicado na mesma época que o Milhados e ofendidos. Ele tava louco pra ter o nome dele de volta. A gente tinha acabado de voltar, né, da condenação dele, da prisão, não da prisão, ele tinha acabado de voltar do, assim, ele tava servindo o exército, mas fazia parte da condenação dele também. Então, ele tava louco pra voltar a escrever. Mas aqui, gente, ele fala que é super diferente dele, a personalidade dele não estará lá, mas tá sim. Ele fala isso porque, realmente, o narrador aqui, ele fica um pouco, não vou falar escondido, mas ele, não é o foco do livro, não é a personalidade do preso, não é a personalidade do narrador. Mas dá pra ver, sim, que é o Dostoiévski, tem bem, o jeito dele até em descrever as outras pessoas, em, às vezes, descrever a si mesmo, né? A gente vê aqui no Alexander, que é esse, esse preso. Bom, gente, agora vamos, de fato, falar sobre o livro. Antes do primeiro capítulo aqui, a gente tem uma introdução, onde um primeiro narrador nos conta como ele conheceu o autor desses escritos, e também como ele tomou posse dos escritos do Alexander Pietrovich. Ele nos conta que quando ele conheceu o Alexander, ele já estava fora do presídio, né? Há um tempo já e ele trabalhava como professor. E aí ele acaba falecendo, o primeiro narrador vai até a casa onde ele morava, a dona, né? Do apartamento, ela dá pra ele uma caixa com vários escritos e aí dentro dessa caixa ele acha esse caderno. E na verdade o nome não é Escritos da Casa Morta, é Cenas da Casa Morta. E aí é ele narrando esses dez anos que ele ficou preso, né? Nesse presídio por conta do seu crime, que foi assassinar a própria esposa por conta de ciúmes, logo depois do casamento. Então assim, um terror, realmente um crime horrível. E aí ele vai narrar os dez anos que ele passou nesse presídio por conta, né, do crime que ele cometeu, que foi assassinar a própria esposa logo após o casamento por conta de ciúmes, gente, assim, coisa horrorosa. A gente já conhece o Alexander sabendo que ele cometeu esse crime terrível contra a esposa. E por conta disso, ele tá na sessão especial do presídio, que é onde os presos mais perigosos ficam. E é aí que começa mesmo o livro, gente. Esse amontoado de cenas, descrições, momentos, né, assim, algazarro, tudo que vocês imaginarem, começa aqui no livro, nesse primeiro capítulo, depois da introdução. ele começa descrevendo as pessoas, ele comenta como tinham poucos nobres lá e ele era nobre, então por conta disso ele se sentia, ele percebeu logo no começo que os nobres, eles eram muito deslocados porque eles eram deixados de lado. Sim, não eram nem deixados de lado, eles eram bulinados mesmo, gente, eles sofriam bastante aqui. E ele conta, ele já vai narrando, né, logo no começo o quanto que ele ficou triste e deslocado e bem, assim, cabisbaixo mesmo por perceber que ele era tão maltratado lá no presídio. E aí a gente pensa logo no Dostoiévski que também era nobre e que também, com certeza, passou por tudo isso, né, ele deve ter se sentido muito deixado de lado. E a gente sabe que o Dostoiévski era bem emotivo, né, gente. Mas aqui na página 103, olha só como ele comenta acerca desse problema, né, desse nobre, desse sentido deixado de lado. Ó, aquela curiosidade feroz com que os meus novos companheiros galês me observavam, sua redobrada severidade com o novato oriundo da nobreza, surgido repentinamente em sua corporação, severidade que, às vezes, quase chegava ao ódio. Tudo isso me atormentava a tal ponto que eu mesmo desejava começar a trabalhar o quanto antes apenas para conhecer o mais rápido possível e experimentar de vez toda a minha desgraça e passar a viver como todos eles, entrar naquela mesma dança. Nossa, eu consigo imaginar o Dostoiévski sentindo tudo isso, porque desde lá dos círculos, né, que ele fazia parte, ele já não gostava de se sentir deslocado. Então, imagina ele se sentindo deslocado por ser quem ele é, né, num lugar onde ele vai passar muitos anos. Então, imagina, já chegando lá, já sentindo tudo isso, querendo fazer parte o mais rápido possível. E aí, por conta disso, como ele até mesmo fala aqui, o Alexandre, ele quer logo trabalhar, ajudar, né, ele quer, assim, mostrar o valor dele, mostrar que ele está lá, ele quer fazer parte de alguma coisa. E aí, na página 130, gente, olha que interessante que ele fala acerca dessa questão do trabalho, né, em dado momento aqui, ele quer ajudar, eles têm que fazer um trabalho, lá específico, e ele quer ajudar, e aí eles o tratam super mal, assim, nossa, eu fiquei com pena, gente, o Alexandre, olha o que ele fala, aqui na página 130. No que me diz respeito, notei uma particularidade, onde quer que eu me metesse a ajudá-los, estava sempre fora do lugar, sempre atrapalhava, sempre me enxotavam quase aos insultos. Coitado, gente. Aqui na 131. Eu tinha de ficar plantado à parte e ficar plantado à parte quando todos trabalham, dá uma certa vergonha. Tudo aquilo era evidentemente de propósito, porque todos se deleitaram, precisavam zombar do ex-nobre e, claro, estavam contentes com a oportunidade. E aí, ele finaliza aqui dizendo o que ele tem que fazer, né, ele descobriu o que ele tem que fazer. Eis em que se resumia, portar-me com a maior simplicidade e a maior independência possíveis. Jamais manifestar o empenho especial de me aproximar deles, mas também não os repeli se desejassem aproximação, de maneira nenhuma temer suas ameaças, nem seu ódio, e na medida do possível fingir que não os percebia, de modo algum me aproximar de alguns de seus posicionamentos e não ser leniente com alguns de seus costumes e hábitos. Em suma, não rogar eu mesma sua plena camaradagem. Então, assim, ele tinha que toda hora se policiar para não sofrer cada vez mais, assim, aquele bullying forte desses outros presos. E aí, gente, até interessante, né, porque o Alexander, ele é um prisioneiro, né, muito bondoso, muito gentil com todo mundo. Ele sempre está preocupado com os outros e trata todo mundo muito bem. Então, quando ele é maltratado, a gente fica, assim, com uma pena dele, uma coisa, a gente, nossa, sinceramente, a gente até esquece que o cara está lá porque ele matou a esposa. Em vários momentos aqui, eu penso, nossa, ele é uma pessoa tão boa, né, assim, nossa, um cara tão legal, e aí eu lembro o que o Tossuércio está fazendo eu sentir por um prisioneiro, né, por um cara que assassinou a própria mulher, gente. Mas é assim que a gente se sente, porque, realmente, o Alexandre, ele é uma pessoa boa, assim, pelo menos aqui, né, no livro. Em dado momento, gente, tem um cachorro aqui e todo mundo lá no presídio trata o cachorro mal, assim, trata o cachorro super mal. Tipo, o nome dele é Tcharik, se não me engano. E, gente, tratam ele, tadinho, de uma forma horrível. E a única pessoa que gosta dele, que faz carinho, que cuida dele de verdade, que, realmente, assim, o cachorro virou o cachorro dele, basicamente, é o nosso narrador. Então, mais um motivo da gente ficar achando que ele é essa alma bondosa, né, essa pessoa maravilhosa. Aí a gente esquece o crime que ele cometeu, né. Mas, olha só, gente, que interessante. É o cachorrinho. Vou mostrar a foto dele pra vocês, assim. A imagem, a foto não, desculpa, a xilografura. A imagem, isso já fica com o coração, assim, cheio de amor pelo Alexandre. Olha isso. Ele é o único que fazia carinho no cachorro, gente, o único que cuidava dele, enfim. É uma coisa muito fofa, gente. Ó. E lembro-me como se eu me gabasse comigo mesma de minha própria angústia, que até me comprasia pensar que no mundo inteiro restava-me agora o único ser que me amava, que me tinha afeição, meu amigo, meu único amigo, meu fiel, o cão Tcharik. Gente, não tem como, não sabe o que ele faz a gente gostar do cara que matou a esposa. Então, tudo bem. Vamos em frente. E apesar, gente, dele realmente ter sofrido bastante lá e sofrer esse bullying de todo mundo, algumas pessoas, ele tinha um relacionamento, assim, bacana. Tinha um nobre, o Akin, que tinha esse relacionamento, né, mais amistoso, digamos assim. E o mais engraçado é que tinha um deles, o Pietro, que ele era um cara bem doidão. Ele era meio louco, o próprio povo do presídio tinha medo dele, porque falava que ele era doido, que ele poderia matar alguém, assim, do nada. E aí falava assim, nossa, Alexandre, tu tomou cuidado com esse cara, vocês vivem juntos, né, toma cuidado com ele, ele pode, assim, dar louco e te matar do nada, ele é bem doidão. E aí o Alexandre nunca, né, nem se importava muito com isso, e o cara tratava ele super bem. Mas lá pra Santos a gente descobre, gente, que ele tinha pena do Alexandre, que nem a gente. Ele tinha pena, ele chega pro Alexandre e fala assim, não sei por que eu gosto de você não, assim, você é uma alma tão bondosa, nem sei por que eu gosto de você, acho que é porque eu tenho pena de você. Aí a gente lê e fica assim, com o coração na mão, com a pera do bichinho, gente, do narrador. Mas, em cada capítulo, ele vai trazendo cenas, histórias, dos próprios presos, então, é muito interessante como ele discorre acerca da vida de cada um, assim, não de cada um deles, mas de vários, ele fala bastante sobre os presos lá, os crimes que eles cometeram pra estar lá, né, às vezes cenas lá, mesmo na prisão, às vezes tinham alguns presos que eles faziam atividades extracurriculares, digamos assim, né, fazia vodka, aguardente, pra vender lá dentro, enfim, ele conta várias dessas cenas, e o interessante é que, acho que foi no pós-fácil, não sei se foi no pós-fácil agora, ou se foi na própria, na própria apresentação do Paulo Bezerra, mas em algum desses textos, é dito, né, que ele usa os escritos da Casa Morta meio como um laboratório de personagens, de personalidades, então, em cada um desses presos, ele traz personalidades de personagens que ele vai escrever lá pro futuro, então a gente tem aqui espelhos, personagens que se assemelham ao personagem principal do idiota, de crime e castigo, Raskolnikov e outros também, o Mitya, quem já leu Os Irmãos Karamazov, tem uma figura aqui no livro, que é o Mitya, eu até escrevi assim, Mitya, pra vocês terem uma ideia, quem já leu Os Irmãos Karamazov vão saber do que eu tô falando, vai saber do que eu tô falando, mas é isso, gente, ele trabalha aqui também nesse livro muito a questão das diferenças, né, as diferenças na bondade de cada um deles, uns tinham mais bondade, outros tinham menos, o Dosselowski, ele sempre trabalha muito com essa questão da bondade humana, da maldade humana também, então, ele sempre traz essas diferenças religiosas também, então, a gente tem aqui cristãos, a gente tem, acho que tem um cristão ortodoxo, tem um católico, tem um judeu, só um único judeu, o Isai Fomit, lembro do nome dele, porque eu lembrei do Fomá Fomit, não tem nada a ver com Fomá, gente, enfim, aí também tem, acho que tem muçulmanos aqui também, tem uns polonês, enfim, ele conta assim, é bem misturado, principalmente entre os nobres, se não me engano, então, ele faz essa diferenciação, né, essa análise mesmo das personalidades aqui, mas gente, o mais legal desse livro é que ele narra esses acontecimentos de um presídio, né, então, a gente tem aqui a rotina, trabalhos, mas a gente também tem castigos, né, chibatadas, então, coisas pesadas e coisas mais leves, assim, até os jogos de baralho, a gente tem tudo aqui, todos os acontecimentos narrados, e o mais legal do livro é que é muito engraçado, é muito leve, ele conta de uma forma que você não consegue largar o livro, você acha muito divertida a leitura, você não acha divertido o que está acontecendo, mas você acha a leitura, né, lhe é divertida, a experiência de leitura, lhe é divertida, então, você lê, assim, nossa, você senta e você consegue ler, você não fica cansado, porque realmente é muito legal, é um livro legal, sabe, é engraçado em vários momentos, você pode rir bastante aqui, com exceção de alguns capítulos que aí já pegam um pouquinho mais pesado, Dostoiévski já pegam um pouquinho mais pesado, que são os capítulos do hospital, né, que ele foca muito na questão das chibatadas, dos castigos, né, que os presos tinham que passar, caso eles fizessem alguma coisa de errado, enfim, então, é bem pesada a questão dos castigos, a gente fica sabendo, assim, como era, né, como que acontecia, se alguém tinha que levar tipo, mil chibatadas, aí a gente sabia que levava 500, aí depois ia pro hospital, se curava das 500, voltava pra levar as outras, aí essa questão mais psicológica do castigo, dessa espera, né, entre uma chibatada e outra, então, gente, era uma coisa, assim, de louco, essa parte é muito pesada, ele também fala quase um filme de terror aqui, né, gente, mas não, acabou a luz, voltou, vamos lá continuar, eu tava falando dos castigos, né, esses capítulos do hospital, né, onde ele passou no hospital, escrevendo como as coisas aconteciam lá, enfim, tinha a questão do castigo físico, psicológico, que foi, é muito forte, mas ele também menciona a falta de higiene lá na enfermaria, no hospital, era uma coisa de louco, gente, sinceramente, assim, eu fiquei mal lendo, são partes que você, que nem eu falei, o livro, ele é leve, é engraçado, você se diverte lendo, ele é um livro muito legal, só que nesses capítulos, nossa, tanto a parte, né, pesada do castigo, quanto essa parte da higiene, né, é uma imundice, nossa, gente, pega muito forte aqui, a gente fica com um sentimento de, assim, desespero mesmo, lendo esses capítulos, mas nada, nenhum desses capítulos que eu falei agora, se compara ao capítulo intitulado O Marido de Akuka, que é tenebroso, gente, é um capítulo que você, assim, não tem um sorriso que você dê nesse capítulo, é só tristeza, é a história, é de um, né, um dos detentos, um dos prisioneiros, que conta como ele matou a própria esposa, né, mas ele matou a esposa, gente, de uma forma, assim, não que qualquer forma, outra forma seja boa, porque não é, obviamente, mas é tão, gráfico, eu quero dizer, sabe, ele descreve, assim, um abuso emocional e físico, tão grande, e a morte final, a cena da morte final, ela é tão, como eu posso dizer, explícita, que você termina aquele capítulo mal, então, foi o único capítulo que eu terminei mal mesmo, porque os outros do hospital, assim, eu, ah, nossa, difícil, né, eu senti ali, mas eu fiquei deprimidíssima, depois que eu terminei esse capítulo do marido da moça, né, da cuca, mas, fora esses capítulos, né, com exceção desses capítulos, o resto do livro, inclusive, depois que passa esses capítulos, começa a mesma energia que estava antes, estão contando outros casos, né, enfim, momentos lá que você consegue ainda tirar uma risada ou outra, apesar de você ainda estar emocionalmente abalado e abatido pela história, é, dessa moça, né, que foi assassinada. Uma coisa interessante também, gente, ainda nos capítulos do hospital, é que o narrador, ele conta pra gente que muitos presos, né, muitos detentos, eles fingiam que estavam doentes para ficar um tempo no hospital descansando, pra fugir dos castigos, fugir dos trabalhos, e o Alexander fazia isso também, ele conta pra gente que ele fazia isso, que volta e meia ele estava lá no hospital, dando uma descansada, e aí a gente sabe que o Dostoevsky também fez a mesma coisa, né, então, não só porque ele sofria de problemas de saúde, mas também porque ele queria estar, assim, mais parecido, descansado, e ele ia lá pro hospital. Mas, o interessante é que o Alexander, ele também conta pra gente que tinha, ele queria trabalhar, né, em vários momentos ele quis, assim, trabalhar, e ele sentia uma, uma recompensa, talvez, com o trabalho, e tem uma parte, nossa, que eu realmente me emocionei, foi uma das partes mais bonitas do livro, que é um determinado trabalho que ele faz. É um momento de satisfação específico que ele tem nesse trabalho, tá aqui na página 279 e 280, olha só. Uma vez, tive de carregar tijolos da margem do Irtite, Irtite é o rio que tinha lá perto, da margem do Irtite para um quartel em construção, percorrendo umas 70 braças de distância, através do aterro da fortaleza, e esse trabalho durou dois meses a fio. Mas eu gostava do fato de que o trabalho parecia me deixar mais forte. A princípio, eu conseguia carregar apenas uns oito tijolos, e cada tijolo pesava 12 libras. Mas, depois, cheguei a 12 e a 15 tijolos, o que me deixou muito contente. No entanto, eu gostava de carregar tijolos, não só porque esse trabalho me fortalecia o corpo, mas ainda porque ele transcorria na margem do Irtite. Falo com tanta frequência sobre essa margem, unicamente porque só dali se via o mundo de Deus, o horizonte limpo, claro, as estepes inabitadas, livres, cujo descampado me deixava uma estranha impressão. Só naquela margem poder-se-ia, ficar de costas para a fortaleza, e deixar de vê-la. Então, meio que uma liberdade, talvez. Aí ele termina aqui, ó. Ali tudo me era caro e encantador, tanto o sol quente e claro no insondável céu azul, quanto uma distante canção que guis que chegava da margem de lá. Ali a gente observa demoradamente, e enfim distingue a yurta, que é uma cabana, enfumaçada de algum nativo. Então, a casa, uma cabana de algum nativo. Distingue uma fumacinha junto à yurta e uma jovem, que guis, ganhando a vida com seus dois carneiros. Tudo é pobre, rústico, porém livre. Então, ele conta aqui para a gente, né? Que foram os momentos que ele sentiu uma espécie de liberdade. Então, ele vê aqui que essa jovem, né? camponesa, pobre, tinha muito mais liberdade do que ele. E é bem bonita essa imagem que ele faz, né? Essa descrição do rio, do sol, do céu, enfim. Aí aqui tem a imagem, a xilogravura. Bem bonita também. Então, assim, eu achei esse um dos momentos mais bonitos do livro. Assim, mais me emocionaram. E aí, gente, também tem um capítulo muito interessante, que é o capítulo do banho, onde ele descreve como funcionavam os banhos lá no presídio. E é uma coisa terrível. Primeiro porque o banho quase não existia. Eles quase não podiam tomar banho. E depois que quando eles iam, era assim, a visão dos horrores, gente. Coisa horrorosa mesmo. Muito terrível. E o Constantin, aqui no Pós-Fácil, ele faz uma comparação desse capítulo, dessa descrição dos banhos com a Divina Comédia. Mais precisamente com o Inferno de Dante. E eu sei que eu tô lendo muita coisa, mas é porque tem tanta, assim, preciosidade aqui nesse livro que eu quero compartilhar tudo com vocês. Mas essa parte da descrição dos banhos é uma coisa que eu realmente tenho que ler pra vocês. E a comparação, né, com Dante. Olha só, gente, na página, lá no Pós-Fácil, que nem eu falei, na página 386, na verdade, gente, é na página 389 e 390 do Pós-Fácil, que ele coloca só uma partezinha da descrição dos banhos. Olha só. Quando abrimos a porta que dava para os banhos, pensei que tínhamos entrado no inferno. Havia vapor que nos obscurecia os olhos, fuligem, sujeira, e o aperto era tal que não havia onde botar o pé. Então imagina. No chão inteiro não havia um espacinho de um palma em que os presidiários não se sentassem curvados para se lavar com a água da cuia. Nos bancos, uns cinquenta feixes de ramos subiam e desciam simultaneamente. Todos se fustigavam até o inebriamento. O vapor aumentava a cada minuto. Aquilo já não era calor. Era uma fornalha. Berraria e gargalhadas ao som de cem grilhões se arrastavam pelo chão. A sujeira escorria de todos os lados. Todos estavam como que inebriados, como que excitados. Ouviam-se ganidos e gritos. As cabeças raspadas e os corpos avermelhados pelo vapor pareciam ainda mais disformes. Nas costas vaporizadas, as cicatrizes provenientes dos açoites ou das vergastadas, outrora recebidas, costumam sobressair com uma nitidez peculiar, de modo que agora pareciam feridas reabertas. Horrendas cicatrizes. Lançam água e o vapor cobre com uma densa nuvem quente todo o recinto. Tudo vira grasmido. Gritaria. Da nuvem de vapor deixam-se entrever costas espancadas, cabeças raspadas, mãos e pernas retorcidas. Então, eu nunca li a Divina Comédia. Eu tenho aqui em casa, mas nunca li. Mas, assim, essa comparação do Inferno de Dante, né, traz, aqui no Posto Fácil, o Constantin, ele traz o Dostoiévski como essa figura, como se fosse um novo Dante, descrevendo uma realidade terrível, assim, do Inferno. E aí também tem a questão do Major, que é o que cuida lá, né, de tudo. É meio que a pessoa que eles têm que obedecer lá, né, no presídio. E ele também é como se fosse, assim, ele é a figura do Satanás, sabe, lá. Então, a gente consegue perceber essas, mesmo sem nunca ter lido a Divina Comédia, dá pra ter essa, meio que essa visão, como se fosse, de fato, o Inferno. Mas também, como eu falei, gente, tem cenas engraçadíssimas. Inclusive, a maior parte do livro é engraçada, a maior parte do livro é leve. Os presos, eles, volta e meia, ficam empolgados com alguma coisa. Eles ficam muito entusiasmados, gente, é muito, assim, é engraçado de ler, sabe. Eles ficam felizes com o Natal, eles ficam felizes com a Páscoa, e essa questão da religião também é interessante, né. Um momento muito bom, gente, do livro é o teatro. É muito engraçado, porque eles resolvem fazer um teatro, e até o próprio major, os próprios comandantes, assim, não se incomodam, eles preferem que eles estejam lá fazendo teatro deles, em vez de fazer paderna. Então, eles meio que liberam, meio que fazem vista grossa, e aí eles fazem o teatro deles. E é tão interessante, eles ficam tão felizes, todo mundo se esforça, sabe, assim, você vê cada preso se esforçando para atuar, para produzir, para dirigir, inclusive, acho que foi na apresentação que o Paulo Bezerra fala que o Dostoiévski parece que dirigiu, né, ele foi, parece que diretor de algumas cenas de algum teatro que teve lá, na época que ele estava preso. Mas o Alexandre, ele não faz parte do teatro. Ele fica mais, assim, observando mesmo, mas é muito engraçado, como todos os presos ficam muito felizes, contentíssimos que eles vão poder atuar, enfim, né, apresentar, né, fazer esse espetáculo, aí tão aguardado por todos. E além desse teatro também, gente, eles se entusiasmam com a compra de um cavalo. Eu acho que tem um capítulo inteiro só para essa compra desse cavalo, ou uma parte, assim, inteira, só para essa compra, e todo mundo dando pitaco, e todo mundo querendo fazer parte da compra do cavalo, todo mundo querendo escolher o cavalo. Nossa, muito engraçado. Tem um capítulo aqui nesse livro destinado só aos animais de estimação do presídio. Então a gente já sabe que o Alexandre, ele tinha o Tcharik, né, o cachorro, mas aí os presos também têm outros cães, eles não dão muita bola para os cães, não, para os cachorros, mas eles têm, ó, eles têm o cavalo, né, eles têm um bode, gente, eles têm um bode, eu acho que o nome dele é Varsak, eu não tenho certeza, mas eles têm um bode, porque eles são apaixonados, eles amam o bode, o bode é o animal preferido, todo mundo no presídio. Então tem o bode, tem ganso também, e tem até uma águia, vocês acreditam? Eles cuidam de uma águia, no começo eles não dão bola para ela, ela está lá machucada, mas aí depois todo mundo, né, fica lá ao redor dela, querendo que ela se cure logo, aí no final das contas ela consegue, ela está com a asa machucada, e aí ela, né, é curada, e ela voa. E essa cena é muito bonita, a cena dela voando e os presos todos observando. E na verdade é um simbolismo, né, com a liberdade, a imagem da liberdade. E é bem bonito, gente, aqui a gente tem a imagem, vou mostrar para vocês, está na página 302, eu acho, ou 303, na página, na página 392 tem o diálogo deles observando a águia e bora, olha, um fala assim, olha como voou, aí o outro, nem olha para trás, não olhou nenhuma vez, maninhos, está indo embora, né, nem olhou para a gente, aí o outro fala, e pensavas que ela voltaria para agradecer. Então essa simbologia, né, é muito interessante aqui. Aí olha só, deixa eu mostrar a imagem para vocês, está na página 303, que é o capítulo que fala só dos animais. Esse livro aqui, ele não é muito linear não, tá, gente? Ele, como eu falei lá no começo, ele é desconexo, então não é muito certinho não. Olha aqui, a imagem da águia, gente. Meu Deus. Mas enfim, esse capítulo é ótimo aqui dos animais, mas assim, tem uns momentos bem tristes aqui, gente, quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver do que eu estou falando, mas não vou falar muito sobre isso, não. O livro é divertido, como eu disse, vão ter momentos que vocês vão ficar deprimidos. Normal, é do Stoyevski, mas no geral, assim, é um livro muito divertido. E, realmente, o Estouro 34, já falei 39 milhões de vezes, mas está de parabéns. Tem vários apêndices, três apêndices, se não me engano, e um pós-fácil, que cada coisa interessante aqui, gente, eu não sei se vocês lembram dos meus outros vídeos, mas eu comentei que tinha, que o Durov, um dos que estava lá no círculo de Petratievski com o Dostoyevski, ele foi preso junto com o Dostoyevski, e ele foi para a prisão com ele, e aqui no apêndice, a gente fica sabendo que o Dostoyevski odiava ele, e ele também odiava o Dostoyevski, assim, odiava, eles se odiavam, então o Dostoyevski nem menciona uma figura como ele, aqui no livro, então ele odiava tanto, que nem assim, nossa, não vou nem me, sabe, falar nada de você, não vou nem me preocupar em mencionar o seu nome, nem uma pessoa que pareça com você, para o Dostoyevski, esse cara, tipo, nem existia, e, bom, né, depois que aconteceu com eles, a gente esperava que seria assim mesmo, e a gente sabe que o Dostoyevski, ele tem muito essa questão emocional, né, e o cara também, porque o cara também nem gostava dele, mas os apêndices são muito bons, vale muito a pena a leitura, o postface também é muito bom, e, gente, vale muito a pena vocês assistirem um vídeo de um professor chamado Flávio Vassoler, Flávio Vassoler, eu acho, eu assisti um vídeo dele de três minutinhos que ele comenta a respeito da, da simbologia também, dessa questão da casa dos mortos, né, e a questão do trabalho, então, a inutilidade do prisioneiro até no trabalho, então, tem um trabalho específico que o Dostoyevski ele narra, que é um trabalho bem, é braçal, assim, meio que inútil, sabe, e aí, esse professor, o professor Vassoler, ele faz essa, essa análise mais filosófica a respeito do trabalho nos escritos da casa morta, e é muito interessante, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, caso vocês se interessem, tá, e é isso, gente, o vídeo realmente ficou longo, né, mas eu gostei muito de gravar, porque, nossa, eu amei esse livro, ó, fica a dica para vocês de um livraço, nossa, sério, que livro, eu tô, eu tô, querendo ler tudo de novo, gente, de tão bom que é, mas é isso, gente, mais um dos teus que maravilhoso, muito obrigada por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau,